O pagamento do 13º salário está criando expectativa positiva na Fê Comércio São Paulo. Acompanhe o destaque de Marcelo Matos. O varejo espera crescer 5% em dezembro com o 13º salário nas compras de Natal. A projeção da Fê Comércio São Paulo leva em conta a liberação das atividades econômicas na pandemia e a expectativa de uma injeção maior de recursos, explica o assessor econômico da entidade, Guilherme Dizzi. Isso levando em consideração o aumento da injeção do 13º salário, que deve ter um aumento de 54% em torno de R$ 34 bilhões para a economia do Estado de São Paulo. Sendo que desses R$ 34 bilhões, R$ 9,5 bilhões devem ser destinados às compras. Então a gente tem um volume maior de pessoas que ingressaram no mercado de trabalho ao longo desse ano, emprego formal, então mesmo que de forma proporcional vão receber o 13º salário e o 13º acaba sendo um combustível importante para gerar esse crescimento de vendas nesse final do ano. O vestuário deve ter o melhor desempenho com alta de 28% sobre o ano passado, mas a Fecomércio São Paulo avalia que a grande maioria dos brasileiros irá utilizar a parcela extra de salário para pagar dívidas, ajustar seu orçamento e até poupar diante do atual cenário econômico desafiador sem expectativas de mudanças a curto prazo. Então, vamos lá.